O tempo permanece instável e com muitas nuvens no estado. Nesta sexta-feira a previsão é que chove em todas as regiões, mas a chuva deve ser mais intensa no litoral e áreas próximas, com volumes mais significativos no litoral sul. No sábado e no domingo o tempo continua instável. As nuvens vão predominar e a previsão de chuva permanece, principalmente na faixa litorânea, mas é possível que ocorram aberturas de sol. E as temperaturas ficam mais amenas neste fim de semana. Em Florianópolis e Joinvilha a máxima é de 26 graus, em Lages os termômetros devem marcar até 21.